Música Muito bem, de volta com 6 horas notícias, agora 6 e 53, obrigado pelo carinho e pela audiência 993276649 é o telefone que você pode interagir com a gente aqui do 6 horas notícias Olha só, o governo iniciou as aulas da rede pública estadual com mais de 400 mil estudantes matriculados Bárbara Mitoso está ao vivo comigo, olá Bárbara, muito bom dia Então quer dizer que o negócio já começou a todo vapor na rede pública estadual? Bom dia novamente Márcio, sim, a todo vapor, inclusive a gente está aqui em frente à escola Solo de Lucena Que fica na Constantino Nery, onde vários alunos já estão chegando, estão aí se preparando para o primeiro dia de aula Como você falou, são mais de 400 mil alunos, na verdade no total são 400 mil alunos que foram matriculados, que estão matriculados em 2020 São 599 instituições de ensino da rede pública estadual E olha só, segundo a estatística, o Solo de Lucena, essa escola onde nós estamos, ela foi a mais procurada este ano Inclusive o Solo de Lucena, se você não sabe Márcio, ele já tem 110 anos de atuação Eu conheço várias pessoas, inclusive meus tios, família aí que já estudaram aqui no Solo de Lucena Então tem bastante tempo de atuação e é a instituição que oferece ensino médio E é a mais tradicional, uma das mais tradicionais na verdade, da zona sul de Manaus E não só isso, além, como a gente até comentou ontem Márcio, as aulas também começaram na rede municipal Só que elas começaram ontem com essa mesma movimentação, sendo que com um pouquinho menos de alunos Na rede municipal são 240 mil alunos e rede estadual 440 mil alunos É muito estudante né Márcio, volto com você Com certeza, com certeza, a gente espera que tenha um ano letivo aí maravilhoso Com muitos conhecimentos, né, que a gente é a favor dessa questão da educação em primeiro lugar Obrigado Bárbara, daqui a pouco a gente se der tempo e volta com você, tá? Ó, o Carnaval de rua tá pra começar em vários pontos de Manaus É a festa mais democrática do país e reúne milhares de foliões Por isso é importante você estar atento a dicas de segurança Pra que esse momento de alegria não acabe em tristeza A Patrícia de Paula traz os detalhes aqui pra gente na tela dos 6 horas A previsão é que 110 bandas e blocos anime os foliões nas ruas de Manaus Mas é bom ficar atento para que histórias como a da modelo Mabel Cristina não se repita Foi no dia 24 de fevereiro de 2019 que Mabel reuniu 10 pessoas Entre elas estava o Felipe e resolveu fazer uma selfie Como qualquer pessoa faz no Carnaval de rua Mas foi exatamente aí que tudo aconteceu O venezuelano Nestor Caldeira Rodrigues anunciou o assalto Esfaqueou a moça em plena volta da folia Ela foi levada para o hospital 28 de agosto 32 pontos Foi uma laparotomia aberta, né? E assim... É... Foram alguns órgãos Lá teve uma notícia Eu não sabia que outra pessoa tinha sido Tão bem esfaqueada, né? Tinha... Tava na mesma situação que eu Era o amigo Felipe O venezuelano foi preso horas depois Fui, tipo, tomei as dores, né? E acabou acontecendo comigo também Segundo a polícia, uma operação integrada vai garantir a segurança dos foliões de rua Uma vez regularizados, é lá para que todas aquelas exigências sejam cumpridas De não ter crianças e adolescentes em direito de bebidas alcoólicas Presença de objetos perigosos, pérfuros cortantes, facas, garrafas de vidro e assim por diante Que o momento de alegria seja também de paz para os foliões Eita que vai ter carnaval e fica ligado na telinha da TV em Tempo Porque vai vir surpresa Vai vir surpresa no carnaval 6h57 E olha só Aproximadamente 11 mil pessoas conseguindo vagas de estágio no Amazonas ano passado A boa notícia para você que é jovem Olha só, é que para este ano a expectativa é que haja um aumento de 6% no número de oportunidades para você Débora Martins traz os detalhes aqui na tela de 6 horas A Aida faz faculdade de administração No quinto período da graduação conseguiu a primeira oportunidade de estágio remunerado Ser remunerado é melhor ainda Eu gosto muito de estar nessa área e aprender Franklin, estudante do terceiro período de arquitetura, ainda está à procura Para ajudar na faculdade O material é caro Os cursos também são caros de formação Uma boa alternativa para quem faz faculdade tem sido a possibilidade de estágio Esse tipo de programa se tornou a principal porta de entrada para o mercado de trabalho No Amazonas ano passado foram mais de 11 mil vagas de estágio preenchidas A expectativa é que no primeiro trimestre deste ano esse número aumente 6% Percebemos aí um grande aumento, cerca de 6% se compararmos no ano anterior E com bastante oportunidade para vagas de estágio e de aprendiz Essa especialista explica que o perfil dos estagiários tem mudado devido ao desemprego em alta E há muitos universitários contarem com a bolsa de estágio para custear gastos com a faculdade e com a família Esse perfil tem mudado, então a gente tem hoje pessoas de 35, 40 anos que realmente estão em busca desse estágio Justamente para compor seu orçamento familiar Obrigatório ou não, o objetivo do estágio é contribuir para o desenvolvimento profissional do aluno Então o aluno precisa entender que ele está ali num processo de ensino e aprendizagem O estágio serve justamente para isso, para preparar o aluno para o mercado de trabalho Para conseguir um estágio, o candidato precisa ter mais de 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino 7 horas em ponto, olha, deixa eu falar, pedi perdão aqui para você que está acompanhando o 6 horas notícias Mas a gente vai continuar a live no Instagram agora do programa e vamos anunciar às 9 horas Calma minha diretora, calma Às 9 horas a gente vai fazer o sorteio ao vivo para você na live da TV em Tempo, tá bom? Porque o programa agora acabou, 7 horas em ponto, a gente vai para a rede, mas a gente volta amanhã, tá? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, amanhã a gente está de volta se Deus quiser Tchau pessoal Que sofre, que chora Que sofre, que chora